Música Quantas vezes resolvestes meus problemas Quantas vezes prometi e não cumpri Eita Jesus maravilhoso, Jesus lindo Sábado, hoje é sábado Bom dia minha pretinha, Pai do Senhor Bom dia, bom dia, bom dia meu amor Bom dia meu pastor, bom dia meu querido Deus abençoe grandemente o nosso dia Quantas vezes, quantas Quantas vezes tu prometeu E não cumpriu Jesus É verdade Mas nós estamos aqui por ele, pra ele Que cumpre, que faz Porque ele é fiel Pense que ele cumpri É verdade Amados queridos de Deus Amanhã é domingo Não tem como lembrar desse louvor De uma pessoa bem especial É da Idelci Rodrigues Michael Lá em Londres É a cara da Idelci Idelci canta em cima toda hora Não é amor? É verdade Mas é verdade Sem Deus não dá, né? Um abraço Idelci Beijo no coração Mas amanhã nós temos As irmãs da Pão da Vida de Londres Chiquinha Jane Iolanda Borgado Fátima Ramos Irmã Delza Irmã Morena Todos os irmãos amados Queridos Da Pão da Vida de Londres Aí na Inglaterra Deus abençoe vocês Joana Lá no país de Gales, né? Todas aquelas irmãs amadas De lá São tantas, amor A gente nem lembra de tudo Joana tá se programando pra vir Tô sabendo Joana é? É Não sei quando vai Que benção Que benção Elisa Helena Nos Estados Unidos Deus abençoe Querida Elisa Todos que foram com a gente Pra Israel ano passado Meu Deus Que benção E todos que já estão aí conosco E o pessoal da caravana Amor, vamos até falar sobre isso O pessoal da caravana Que ia E foi adiada pra esse ano Ficou pra o ano que vem Devido a guerra E esse ano é o ano sabático de Israel O ano do descanso Olha como é que Israel descansa Guerra Mas se Deus quiser Em 2025 Nós vamos instalar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Para a glória de Deus Nós vamos em nome de Jesus Meus amados, queridos Amanhã, domingo É dia de culto de Santa Ceia Banquete maravilhoso E todos devem cear conosco Os que não vão estar Nas igrejas Pão da Vida Sei pela internet Através do canal Igreja Pão da Vida Mostra oral Mas não deixe de participar É o privilégio de você Prepare aí na sua casa A sua ceia Nós recebemos fotografias Do mundo inteiro Os irmãos fotografando Fazendo vídeo E mandando pra gente Fico muito feliz com isso Famílias inteiras Sem ano conosco A distância Aleluia Amém Sei Jesus Cristo disse Quem não comer do meu corpo E não beber do meu sangue Não tem parte comigo Não ressuscitarei No último dia Evangelho de João No capítulo 6 A partir do versículo 48 Muito bem Mas nós vamos falar hoje Sobre algo muito importante Amados Antes da nossa oração Que é sobre Os inimigos de Deus Todas as pessoas Que vivem no pecado São inimigas de Deus Por quê? Porque o pecado nos separa de Deus E nos torna seus inimigos Quem vive para pecar Vive em luta contra Deus Mas ninguém consegue vencer a Deus Deus é mais forte do que todos os seus inimigos Os inimigos de Deus serão todos derrotados Mas Deus não quer ser nosso inimigo Por isso ele enviou Jesus Cristo Para quebrar essa barreira de inimizade Entre nós e Deus E agora Através de Jesus Cristo Podemos receber o perdão E nos tornar Amigos e filhos de Deus Aleluia O glória O glória Romanos capítulo 5 Versículo 10 Amor Se quando erramos Inimigos Quando éramos inimigos Perdão E quando éramos inimigos De Deus Fomos reconciliados Com ele Mediante A morte De seu filho Quanto mais agora Tendo sido reconciliados Seremos salvos Por sua vida Olha só O sacrifício de Jesus O derramamento Do sangue Do cordeiro de Deus Nos reconciliou Com Deus Nos trouxe de volta A presença do Pai Veja o que está escrito Em Colossenses capítulo 1 Versículos 21, 22 e 23 Antes vocês estavam Separados de Deus E na mente de vocês Eram inimigos Por causa do mau procedimento De vocês Preste atenção Mas agora Ele os reconciliou Pelo corpo Físico de Cristo Mediante a morte Para apresentá-los Diante dele Santos Inculpáveis E livres De qualquer Acusação Desde que continue Ali cessados E firme Na fé Sem se afastarem Da esperança Do evangelho Que vocês ouviram E que tem sido Proclamado A todos Que estão Debaixo do céu Esse é o evangelho Do qual eu Paulo Me tornei Ministro Que palavra maravilhosa Falando sobre A reconciliação Sobre o Deus Que nos tornou Inculpáveis Ou seja Perdoados Limpos A palavra de Deus Diz em No livro do profeta Isaías Capítulo 1 Versículos 18 e 19 Ainda que teus pecados Sejam vermelhos Como escarlatos Tornarei branco Como a neve Aleluia Ainda que sejam vermelhos Como carmezinhos Tornarei mais branco Do que a mais alva lã E se ouvires O que eu estou te dizendo Comereis o melhor Dessa terra Aleluia Que palavra abençoada Filipenses capítulo 3 Versículo 18 Pois como já disse Repetidas vezes E agora repito Com lágrimas Há muitos Que vivem Como inimigos Da cruz de Cristo Eita Deus Aleluia Quem é que vive Como inimigo Da cruz de Cristo Aquele que não quer Aceitar o perdão De Deus Aquele que não quer Ter Deus como Senhor E salvador Da sua vida Olha o que Tiago Irmão de Jesus Escreveu no seu livro No capítulo 4 No versículo 4 Adúlteros Vocês não sabem Que é amizade Com o mundo E é inimizade Com Deus Quem quer ser amigo Do mundo Faz inimigo de Deus Quem quer ser amigo Do mundo Se torna inimigo De Deus Aleluia Logo a palavra Está dizendo assim Se vocês amam As coisas deste mundo Já são inimigos De Deus Por quê? Porque amam O pecado Veja o que está escrito Em Romanos capítulo 1 Versículos 29 e 31 29 a 31 Tornaram-se cheios De toda sorte De injustiça Maldade Ganância Depravação Então cheios De inveja Homicídios Rivalidades Enganos E malícia São Bisbilhoteiros Caluniadores Inimigos de Deus Insolentes Arrogantes E presunçosos Inventam maneiras De praticar o mal Desobedecem Os seus pais São insensatos Desleais Sem amor Pela família Implacável Você veja que a palavra Está dizendo que são Implacáveis São implacáveis Por quê? Porque não tem misericórdia Porque não tem bondade Porque fazem o mal Porque maquina o mal Porque correm Para fazer o mal Aleluia A palavra de Deus Está dizendo que Quem assim procede É inimigo de Deus É inimigo do Senhor Por quê? Porque maquina o mal Faz o mal E nós sabemos que Isso são práticas do mundo Nós não vivemos na carne Nós temos que viver no Espírito No Espírito Santo Jesus Cristo disse Vos enviarei o Consolador O Espírito da Verdade E Ele vos mostrará tudo E testificará de mim Aleluia Galatas capítulo 5 Versículos 16 e 17 Por isso digo Vivam pelo Espírito E de modo nenhum Satisfarão Os desejos da carne Pois a carne deseja O que é contrário ao Espírito O Espírito O que é contrário à carne Eles estão em conflito Um com o outro De modo que vocês Não fazem O que desejam Oh glória Louvado seja o nome De Jesus Cristo A palavra de Deus É santa Olha o que diz aqui Salmo 66, 3 Digam a Deus Quão temíveis São os teus feitos Tão grande O teu poder Que os teus inimigos Rastejam diante de ti Oh glória Os inimigos de Deus Rastejam diante de Deus Por quê? Porque não podem Ficar de pé Diante de Deus Aleluia A palavra de Deus Fala de um Deus Poderoso De um Deus santo Cheio de amor Mas também fala De um Deus implacável De um Deus Que não perdoa A blasfêmia Contra ele Contra seu santo espírito De um Deus Que pune com rigor Aqueles que desafiam ele Isto é a verdade E ninguém muda isto Vamos ver aqui O que é que está escrito Em Isaías 42, 13 O Senhor sairá Como homem poderoso Como guerreiro Desperterá o seu zelo Com forte brado E seu grito de guerra Triunfará sobre seus inimigos Olha o que fala aqui A Bíblia Sagrada Chega a falar que Deus Ele é um Deus zeloso E um Deus vingador Veja o que está escrito No livro do profeta Anaú No capítulo 1 Dos versículos 2 e 3 O Senhor Deus É zeloso e vingador O Senhor é vingador Seu furor é terrível O Senhor executa a vingança Contra os seus adversários E manifesta o seu furor Contra os seus inimigos O Senhor é muito paciente Mas o seu poder é imenso O Senhor não deixará impune O culpado O seu caminho está No vendaval e na tempestade E as nuvens são A poeira De seus pés Glórias a Deus Vamos orar agora E vamos pedir a Deus Que o Senhor Tenha misericórdia de nós E que o Senhor Nos ensine Nos ensine a adorar O seu santo nome A respeitar a sua palavra A caminhar De acordo com os seus preceitos Com os seus ensinamentos A nossa oração É para dizer Pai Santo Deus Amado Deus Querido Deus Poderoso Deus que tudo pode Nós estamos aqui Meu Deus Na tua presença Para pedir Deus A tua provisão A tua providência A tua direção Pai A direção Do teu santo espírito Para nossas vidas A Deus Que não se acenda A sua ira Contra nós Que o Senhor Tenha misericórdia E olhe para nós Com olhar misericordioso Cheio de bondade Compreendendo A nossa fragilidade Compreendendo Deus O quanto precisamos Do Senhor Da tua mão Senhor Do teu abraço Do teu carinho Do teu olhar misericordioso Sobre nossas vidas Tem misericórdia Pai Toca Senhor No coração De cada um Que caminha fora Da tua presença E mostra Meu Deus Os teus caminhos Deus A tua palavra Diz que o teu amor É irresistível Então Deus Que o Senhor Possa falar Os corações Mostrando Pai A sua alegria Em ver a salvação A salvação Senhor Daqueles que aceitam Jesus Cristo Como Senhor E Salvador De suas vidas Paizinho Paizinho amado Paizinho querido Nós queremos pedir Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor Que o Senhor abençoe Todos que nos ajudam A fazer a tua obra Deus os dizimistas Os ofertantes Os que tem votos E propósitos Com esta obra Todos que amem Esta obra Para que o Senhor Deus nós queremos pedir Deus nós queremos pedir A sua bênção Para todos os teus filhos Que tem compromissos Com esta obra Abençoa Abençoa-os Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Papaizinho querido Amém Glória a Deus Nosso coraçãozinho Cheio de amor Por Jesus Por vocês Um grande abraço Daqui a pouco Tem um culto do lar O pastor Chico Chagas Vai estar com vocês Daqui a pouco No culto do lar E amanhã tem Santa Ceia Vai se preparar Um banquete lindo Para Jesus Amanhã prepare na sua casa A sua ceia Para você cear conosco Vai ser um culto abençoado Com transmissão Pelo canal Igreja Pão da Vida Mossoró E você que Eu tenho filho a primeira vez Se inscreva Compartilhe Deixe seu joinha Inscreva-se no canal Dê o seu like E compartilhe Amém Fica na paz Beijo Bom sábado Deus abençoe Amém Amém